bom dia chegou pra gente o pneu 6570 13 o marx pneus que é um remolde de primeira linha que distribui para nossa região aqui tá bom rio claro são paulo e regiões tá bom muito bom remolde tá vamos lá então a bandeiragem tá boa tá vendo cortou o pneu e alguns falam que pelo remolde não fica bom a população mas fica bom sim tá vou mostrar que fica bom vai ser escariado lixado e costurado tá bom então vamos fazer já lixado já lixado para por fora já lixado para por fora fazer a costura tá o dote de pneu a 18 até 29ª semana de 2018 então pneu tem um ano já de uso mas não tem problema tá tá em boa carcaça tá ótima não vai ter problema algum tá então já lixado do lado do interno é uma carcaça aqui nessa Michelin tá que tá vendo que ele é mole ele só uma pelinha só que esse não for o caso esse também não precisa tirar a pelinha para poder fazer o lixamento só lixar mais leve que já resolve tá então difícil alguns Michelin que eu faço eu tiro a pele sempre lixo leve se ela lascar a gente tira tá então já com a ligação posta por lá de fora né para de fora já colocado roletado costurado tá e para de aqui dentro também já já com a ligação posta no lugar tá pronto para o tecido e para para vulcanizadora então pneus Michelin esse é um peito no carcaça Michelin é um pneu mais flexível então vou montar num carro se escolha sempre as carcaças iguais porque não disse colocar um pneu Michelin um Pirelli tá eu quero pegar uma carga mais dura então vamos lá a função já feita por lá de dentro tá essa marca foi a gente trocar o termostato para um termostato de contato em ligação do Haroldo aí eu acharei o Maitá aí de São Paulo tá eu desconheci o produto mas ficou muito bom a educação feita por lá de fora tá muito boa também tá então vamos lá eu vou encher esse pneu aí tá um abraço aí dos boas dores aí tá do grupo aí usadores do Brasil tá bom Luciano aí aos demais aí o Inácio tá o Marquinhos aí aqui o Alisson tá então vários voadores bons aí na região do Brasil aí tá bom vamos encher ele já com 33 libras tá que é o ideal para esperar o 13 tá depois pronto para balancear balancear não vou mostrar o balanceamento tá tá uma correria aqui graças a Deus mas vamos que vamos vamos calibrar esse pneu então eu vou para o assunto eu sempre procure carcaças iguais para não dar diferença na alinhamento do veículo a pessoal fala se a pro remoto da alinhamento da assim sempre carcaças iguais de pôr michelã campeão mais vacio que um pirelli com a carcaça mais dura sendo do mesmo remoto das mesmas remoldagem né tem diferença assim que a gente seleciona da mesma carcaça tá a gente trabalha com a gente trabalha com remodelado de pneu remoldagem de pneus tá rodar bem moletair em vários tá é a melhoragem de primeira linha que a gente trabalha com remoto de primeira linha tá bom então vamos calibrar aí tá 33 libras da gente não estou porra aquela e não estou foi onde eu bolha tá então fica bom sim pneu remolde, vulcanização em pneu remolde, fica bom sim, tá? Não sai o pessoal falando que não fica bom, fica bom sim, tá? Mas um serviço com garantia aí, tá? Com a qualidade aí, Borracharia do Lúcio. Valeu! Se não é inscrito, se inscreve no canal. Borracharia do Lúcio. Trabalhamos com todas as marcas de pneus nacionais e importados, carros e motos. Seu pneu cortou, fez bolha. Fazemos vulcanização com máquina própria aqui mesmo na Borracharia. Fazemos reformas de rodas e balanceamentos para carros e motos. Aceitamos cartões Visa e Master. Borracharia do Lúcio. Telefone 3 0 2 3 39 63 desde 1986 fazendo o melhor para você.